Olá meus queridos, tudo bem? Voltando com a maltenção do PowerLight S8+, um projetor da Epson Numa live passada que eu estava colocando a fonte, descobri que a lâmpada também estava ruim E o amigo lá, ele comprou a outra lâmpada Existe dessa lâmpada no mercado livre, tá? Ela sem case O que significa isso? Que ela não vem com essa carcaça aqui, ó Não vem com essa carcaça, tá vendo? Isso é um plástico que aguenta a temperatura, é um plástico teflon Isso aqui Não tente você medir para saber se a lâmpada está boa ou está ruim Porque você não vai conseguir medir essa lâmpada que é uma lâmpada de gás Tá? Isso é uma lâmpada de gás xenon, tá? A gente tem aqui uma via Aqui E uma outra via aqui Como que ela funciona? Ela funciona com uma alimentação high E o retorno é low Tá ok? Que é o retorno Tá? Que faz explodir o gás que tem aqui dentro É o retorno Tá? Algum aterramento que a inversora faz, alguma coisa A bala Ela explora Se o retorno estiver ruim Ou se a alta estiver ruim Ela não funciona O que acontece muito nesse monitor Nesse monitor, nesse projetor Que ela quebra bem aqui, ó Você não consegue ver Você dá uma sacudida na lâmpada Ó Dá uma sacudida Que logo você vai descobrir que isso aqui, ó Ela quebra Essa lâmpada aqui Ela está boa Essa parte dela aqui, ó Ela está boa Que aconteceu aqui Que o arame Que faz a conexão lá com o catodo Arrebentou Certo? Então Essa aqui é a questão Aqui a gente encontra aqui também A caixa Do equipamento quebrada Devido a excesso de calor Temperatura Isso aqui eu vou arrancar E vou colocar um fio direto aqui Uma tomadinha pra ele Pra ele não ter necessidade De ficar com esse conector pendurado aqui, ó A caixa, o fundo já era Tá? Não adianta você tentar recuperar Porque ele vai quebrar de novo Tá? Esse plástico aqui Ele já está comprometido Então Vou arrumar uma tomada pra ele E colocar aqui Né? Ele fica com essa tomadinha Vou fazer um Dois furos aqui Em algum lugar aqui Pra travar com a braçadeira plástica Alguma coisa Né? E ele Conseguir Utilizar Então Isso aqui é uma lâmpada nova Que ele comprou Vou apresentar pra vocês Ele comprou a lâmpada com case Tá? É uma lâmpada que não é original Tá? Isso é uma Paralela Funciona da mesma forma Tá? Então essa aqui É a lâmpada Nova Tá ok? Aí ó Novinha Evite de botar a mão ao máximo Nesses vidros aqui E tal A gente encaixa ela aqui Ó Ela já vem com case Eu falei pra ele comprar com case Porque é arriscado Você desmontar A case pode estar com algum Plástico Alguma coisa Quebrada E você Acabar jogando seu dinheiro fora Porque esse plástico Ele leva muita temperatura Durante muito tempo Então tá arriscado Arrebentar Alguma coisa Na hora de você desmontar Quebrar um plástico Alguma coisa Esse plástico Não adianta você colar Tá? Ele não pega cola A gente parafusa Aqui Ó Pronto Eu vou dar uma desmontada Na tampa Pra acertar os fios aqui Eu só quero fazer um teste Pra dar um feedback A ele Deixa eu ver aqui Se tá acionando o power É uma pena Mas o O LCD azul Ele tá morto Tá? Tá com o mau contato Bem no LCD Ali Embaixo Infelizmente Tá morto O que eu vou fazer? Devolver a ele Falar pra ele Boa sorte E Só pra ele vender Esse Material Sei lá Enfim Um abraço Seja que Deus quiser Porque o LCD Tá morto Então Praticamente Projetor É o lixo Infelizmente Acontece É risco É da profissão Risco pra mim É risco pro cliente Valeu pessoal Obrigado pelas visualizações Marcos Música 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 Legenda por Sônia Ruberti